Nossa, aquela ali não vai ser sua esposa? Onde, moça? Ué, eu não vi não. Olha, eu vou conferir aqui o dinheiro, tá? Você me deve mil mais da compra de hoje. Deixa eu te falar, aqui tá faltando dinheiro, tá? Mas como assim, moça? Eu acabei de contar aqui agora, tava certinho o dinheiro. Moça, o dinheiro tá aqui, confere você mesmo, então. Moça, mas não é possível, eu acabei de contar, tava certinho. Agora, onde eu vou arrumar dinheiro pra te pagar? Olha, você deve ter contado errado em casa, tá? Aí tem novecentos. E é mil que você tava devendo, mais duzentos da compra de hoje. Olha, me dá esses novecentos aqui e depois você me passa mais duzentos, tá? Mas isso é muito estranho, porque eu tenho certeza que lá em casa não tem dinheiro nenhum. Olha, senhor, eu lamento muito. Ou você perdeu no caminho, ou eu deixo lá na sua casa, mas depois você volta aqui e paga, tá? Que maravilha, meu plano tá dando certinho. Ai, ai, tô ganhando muito dinheiro. E nem vou precisar trabalhar tanto. Pois não? Ô, Dudu, eu vim te falar uma coisa que eu não tô aguentando em segurar. Hoje eu vi você passando a pena em um cliente, tá? Eu vi você escondendo o dinheiro dele. O que que isso você tá fazendo? Olha, Henrique, eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu sou uma comerciante muito séria e honesta aqui da região. É, você pode enganar todo mundo, mas eu vi com meus próprios olhos. Você ganhou cem reais do Renner. Nossa, você tá falando com tanta convicção, né? Cadê as provas, então? Por causa da amixaria, você vai perder todos os clientes e o seu comércio. Ai, ai, quanta inveja, né? Só porque eu sou uma mulher independente, tenho o meu próprio comércio. Ai, ai, faz o seguinte, sai daqui? Tá, como quiser eu comece a ser. Eu vou sair, mas eu volto, tá? Fica tranquila, viu, minha filhinha? O papai já tá vindo, vai trazer seu leitinho e as coisas pra gente comer. Amor, aconteceu uma coisa muito suspeita hoje. Mas o que que foi, amor? Amor, eu fui pagar a conta, né? Aí eu contei o dinheiro na hora, entreguei pra moça. Aí ela pegou e falou que tava faltando e falou que ia bloquear nosso crediado. Ela deixou eu voltar, trazer uma sacolinha só pra não passar em branco. Amor, mas você também é muito descuidado, né? Às vezes você deixou o dinheiro cair no caminho ou tá numa dessas calças suas aí e você colocou pra bater na máquina. Amor, eu tenho certeza. Eu contei aqui antes de sair, contei lá no mercado. Não tem como, amor. E agora, como é que eu vou comprar leite, fralda pro menino? Amor, sem condições pra você. Eu te ajudei a interar o dinheiro, agora a gente tá sem dinheiro e tem que esperar ainda até o dia 20. Ah, amor, mas eu vou tentar dar um jeito, pegar emprestado com algum amigo, porque a gente tem que cuidar dessa casa, não tem como. Nossa, eu fiquei muito chateada com isso. Tá bom, mãe. Então eu vou preparar alguma coisa pro bebê e pra gente comer com as coisas que você já trouxe. Tá bom, amor. Pode ficar tranquilo que eu vou tentar resolver a nossa situação, tá bom? Tomara que ele arranje dinheiro até o dia 20. Essa criança não pode ficar sem comer. Esse dinheiro ia fazer tanta falta pra gente. Meu bem, vai ficar tudo bem, tá? Ô, Duda, Duda, eu tenho que te pagar, ué. Ah, tá. É mesmo, nem lembrei que você tava me devendo. Pois é, Duda, eu vim aqui te pagar. Mas o que que tá acontecendo com aquele carro ali? Carro? Ó. Ó, mas não tem carro nenhum ali não, hein? Pois é, porque passou rápido demais. Até achei que ia bater. Pois é, Duda, mas você conferiu o dinheiro aí e eu trouxe perfeitamente do jeito que meu pai pediu. Verdade. Deixa eu conferir, aproveitar que você tá aqui, né? Deixa eu te falar, o valor que seu pai tinha que mandar era 1.200. Você só tem 1.000 aqui. Mas como assim, meu pai conferiu nota por nota aí? Não tem como tá faltando, não? Olha, amor, você vai me desculpar, mas seu pai tem quase 80 anos, né? Deve que ele contou errado. Olha, deixa eu te falar, você tá um pouquinho equivocada. Meu pai nunca ia errar uma conta dessa, entendeu? Ele é muito bom de memória e ainda mais com dinheiro. Olha, se eu fosse você, dá uma olhadinha pelo caminho que você veio, provavelmente você acabou perdendo esse dinheiro. E eu tô precisando muito desse dinheiro, tá? Tem que ser completinho, assim, não tem como não. Nossa, eu vou dar uma olhada aqui no caminho que eu vim e se ela achar, volta aqui, tá? Ai, ai, só essa semana mais de 2.000 reais desses comentários. Desse jeito eu nem vou precisar trabalhar mais. Agora eu consegui todas as provas que eu precisava contra ela. Agora ela vai devolver o dinheiro de cada um que ela acabou. Agora não vai ter como ela escapar. Deixa ela. Ei, garoto, vou te falar um negócio. É o seguinte, eu filmei tudo o que ela fez com seu pai. Eu vou dar um jeito de recuperar o dinheiro dele e eu falo com vocês, viu? Pô, cara, obrigado, viu? Tá. Foi demais, né? Eu vou lá nela e agora. Ela vai ver. Maria Eduarda! Faz favor, Vi! O que tá acontecendo aqui? Que gritaria é essa na minha porta? Você aqui de novo? Agora, Maria Eduarda, eu vou fazer você devolver todo o dinheiro que você pegou dos outros. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô cansada de você com essas falsas acusações. Eu vou chamar a polícia pra você! Eu quero mais que você chame a polícia mesmo, que eu tenho provas contra você. Olha só, filmei tudo você fazendo isso com aquele cara. É a prova concreta que você está roubando todo mundo. Pelo amor de Deus, moço, para com isso. Isso aqui é o quê? Dinheiro? Dinheiro não, eu quero a justiça. Você vai pagar todo mundo que você roubou e vai pagar na prisão também, pra você não fazer isso com mais ninguém. Mas, moço, eu não posso ir presa de jeito nenhum. Olha, já tô irritado com você. Pega o dinheiro de todo mundo lá que você roubou, que eu vou devolver pra eles. Eu não confio em você. Anda? Vai! Tá bom, moço. Calma, já tô indo. Que injustiça um negócio desse, essa mulher aproveitando de todo mundo. Não é possível. E todo mundo aqui confia nela. Mas ela vai pagar pelo que ela tá fazendo. Aqui, ó, moço, que é o dinheiro. Aqui, ó, o dinheiro. Não, mas me dá tudo. Isso aqui é só de uma pessoa. Não é possível entender, senhor. Você deveria pensar melhor na sua vida, que esse povo tudo confiava em você. Tudo pessoa simples e você fazendo isso. Que vergonha que eu tenho de você. Olha, a única coisa que eu te peço é não me entregue pra polícia, por favor. Eu não posso perder meu comércio assim. Olha, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Eu espero mesmo. Porque da próxima vez, quem vai te investigar não sou eu, é a polícia, viu? E sorte sua se ninguém chamar a polícia pra você. Eu vou lá devolver esse dinheiro. Ai, meu Deus, no que que eu fui me meter? Tudo por conta de quê? Dinheiro, ganância. Quase que eu perco o comércio que meu pai construiu. Demorou tanto tempo pra ele conquistar tudo isso. E quase que eu destruí tudo. Quanta coisa que eu causei na vida dessas pessoas tão humildes, que acabaram confiando em mim. Tomara que ele não conte pra ninguém.